Brixão Segura! Tchá, tchá, tchá Ei, saudade, é quem Natal gostou Me faz em casa ouvir o que fala No bairro aonde moro Em frente à casa minha Eu estou apaixonado por uma morelinha Ela é chagosa e mais gostinha O pai dela sai e deixa ela sozinha Aí eu chego lá e dou sinão na campainha E por uma volta da casa sai e lá na campainha Chega lá e dou sinão na campainha E ela é a festa amiga E eu venho cheio de outro lado aqui Segura! Oi! 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 Segura! Oi! 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 Oi!